Oi! Na minha casa do Cami Tu senta na pica Do Cami No vlog da casa do Cami de hoje vai ter Emoção 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 A gente vai falar daqueles episódios que faziam Você Não, eu também, eu também Então prepara os lenços de papel que hoje A gente vai bater o Prometa Pô galera, tô me recuperando aí Mas ó, é isso daí Brown lost You guys suck